Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa nessa segunda-feira, dia 14 de setembro. O mercado por aqui começa a sessão em leve alta, com investidores de olho nos possíveis cortes no orçamento e à espera da reunião do Federal Reserve, que pode decidir uma elevação de juros, é isso que o mercado está esperando, se eles vão elevar ou não, embora as expectativas por uma alta tenham diminuído recentemente. Por aqui o destaque fica bastante no ajuste fiscal do governo. Dilma, Levi e Barbosa se reúnem hoje numa reunião que começou às 9 horas, da qual espera que divulguem cortes nos gastos em resposta ao downgrade do Brasil pela S&P na semana passada. Segundo a Folha, a Dilma prepara cortes acima de R$ 21 bilhões e é isso que puxa um pouco o mercado por aqui, contrariando o movimento das bolsas internacionais com os futuros dos Estados Unidos caindo e bolsas europeias também em queda depois de uma manhã com leve alta. Apesar do mercado esperar cortes de gastos do governo, a Dilma ainda se mostra bastante resistente a possíveis cortes de gastos nos programas sociais do governo. Já se tem falado de uma reação negativa dos movimentos sociais se vierem cortes para o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida e isso aí pode trazer mais pressão para o governo e ainda não se sabe se ela vai mexer ou não nos programas sociais. Além disso, a gente tem a Receita cobrando 20 bilhões de grandes contribuições até outubro, segundo saiu no jornal O Estado de São Paulo. Entre os destaques dessa manhã, temos também um artigo do ministro da Fazenda, Joaquim Levi, para o Estado de São Paulo. O ministro disse que o país precisa de mais reformas que assegurem a sustentabilidade fiscal a longo prazo, a começar por uma discussão do orçamento de 2016. Ele destacou que o governo tem sinalizado o papel imprecedível do equilíbrio fiscal e da parcimônia no gasto que garanta uma trajetória sustentável para a dívida pública. Bom, ainda sobre os destaques políticos, a pauta impeachment voltou à tona nesses últimos dias. De acordo com informações da Folha, desse final de semana, a Câmara dos Deputados deve iniciar uma análise formal sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff na próxima terça-feira. Bom, a pauta política deve ficar bem à tona no mercado interno, o que deve acabar também trazendo talvez um pouco de distorção com o movimento das bolsas internacionais, que é o que a gente estava vendo essa manhã, com os futuros de lá dos Estados Unidos subindo. Por aqui, a agenda econômica mostra mais enfraquecida nessa segunda-feira. A gente tem como destaque o tradicional FOCUS, que é divulgado toda segunda-feira. Mostrou previsão do PIB para 2015, oscilou de retração de 2,44% para 2,55%. E para o ano que vem, economistas reduziram a projeção de crescimento do PIB de 0,50% para 0,60%. Já a expectativa para o câmbio subiu de 3,60% para 3,70% ao final de 2015. Lá fora, como a gente já passou, os mercados viraram para a queda. No mercado asiático, as bolsas fecharam também em baixa, depois de dados ruins da economia chinesa. A produção industrial na China cresceu 6,1% na cooperação anual. Abaixo da expectativa de alta de 6,6%, estimado pelos economistas. As vendas de varejo cresceram 10,8% na cooperação anual. Uma aceleração, quando comparado ao avanço de 10,5% no mês anterior. Bom, por aqui, nos destaques corporativos, saiu nessa manhã uma notícia na coluna da radar, da Veja. Apontando que o presidente da Vale, Murilo Ferreira, teria pedido afastamento do Conselho da Petrobras até dia 30 de novembro. A notícia depois foi confirmada pelo Conselho da própria Vale. Segundo a coluna, o motivo desse afastamento teria sido pessoal. Por isso que o presidente decidiu se afastar e até o dia 30 de novembro. Ainda em destaques sobre a companhia, o comando da Petrobras está revendo todas as variáveis de gestão. Depois, com uma piora do cenário econômico, estão propondo redução de custos de despesas de proporções sem precedentes no passado. Isso aí também deve chamar bastante atenção, já que, segundo o valor, essas medidas devem ser discutidas pela diretoria nessa semana. Bom, também entre os destaques, a gente tem recomendação. CETIP e WEG foram adicionados à carteira da América Latina, do Santander, enquanto os papéis da BB Seguridade saíram da carteira do banco. No setor de construção, semana passada, o governo anunciou mudanças no programa Minha Casa Minha Vida. As mudanças foram bem vistas pelo mercado para as empresas voltadas ao segmento de construção de baixa renda, que são, no caso, a EMRV, Direcional e Gafisa. O BTG assaltou relatório hoje, mostrando uma postura marginalmente positiva para esses papéis. Lembrando que, na sexta-feira, essas ações subiram bastante no pregão. Bom, pessoal, de destaque corporativo ficamos por aqui. Vamos dar uma olhada só como que abriu a bolsa nessa segunda-feira? Entre os destaques de queda, a gente tem aí os papéis da Eco Rodovias, Fibra e Petrobras, entre as maiores quedas do Ibovespa. E, já nas altas, os papéis das Siderústicas, Usiminas e CSN. Gol também subindo 2% e Cozão também subindo 2,3%. Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui com mais um Info Money na Bolsa. E eu espero todos vocês na manhã de terça-feira. Bons trades para vocês hoje e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho